galera mais um vídeo para vocês diretamente aqui do centro chovendo bastante a noite choveu a noite todinha continua chovendo agora e aqui está assim ó enchendo derramando e aqui está Amém. 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 Aqui está assim, ele está derrubando. Aqui está só o ouro. Choveu a noite Toda, pessoal E continua chovendo agora Eita, chova mesmo aqui Em Alagoas Tchau Agora, finalizando Um forte abraço para todos Inscritos no canal do Tinga Pesil E até o próximo vídeo Tchau